O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Y Blast acabou de falar que depositou 10 dólares. 10 dólares e ganhou em M9 Gamma Doppler. Ele estava na caixa Luxury Globes Mini e abriu uma caixa Saulo Mini. Uma. Uma caixa Saulo Mini. Ganhou em M9 Gamma Doppler. Vou fazer uma brincadeira aqui agora, irmão. Eu vou botar para duelar o OOLCS e o Y Blast. Para ver qual que é mais cagão, não vai entrar na conta dos dois. Há uma hora atrás, cupom CALVO 45 dólares. Esse depósito de 45 dólares rendeu para ele a M9 Gamma Doppler. Abrindo a Saulo Mini. Ele trocou esse M9 Gamma Doppler por uma Skeleton Page. De 11.269 reais. Aqui na conta do outro inscrito, que é o Y Blast. Ele depositou a bagatela de 10 dólares. Usando o cupom CALVO, é claro. 10 dólares virou uma M9 Gamma Doppler na Saulo Mini. Ô, Brunos. Eu posso fazer as honras de retirar um item para você aqui? Você fala o que você quer e eu só retiro, pô? Se vier MW, tira a Butterfly vermelha. Minimal Air. Minimal Air mesmo. Factorinho não. Minimal Air. Pode pegar então? Pode. Mano, 10 dólares, irmão. 10 dólares. Que ministro, porra. Mano, olha como está os Profits de Saulo Mini hoje, pô. No total foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 com esse aqui. 6 M9 Gamma Doppler dropado na Saulo Mini nas últimas 24 horas. Minimal Air, irmão. Minimal Air. Ai, que maravilha. Essa faca é comercializada aqui, ó. 11 mil reais. Então, sim, essa faca vale mais do que isso aqui. Mais de 11 mil reais. Olha o coração. Coração. Não tem uma parada que se tiver o coração tem overpay? E é um coração. É um overpay sim, simbólico, né? Deve ser um negocinho simbólicozinho. Mas tem. Olha aqui o coração. Talvez overpay. Isso é um V. Não, não, não. Não estou falando disso aqui, não. Estou falando aqui, ó. É porque na hora que inspeciona dá para ver claramente o coração, ó. Ó, está vendo? Talvez não dê overpay, mas na hora de vender pode facilitar a venda, né? Tipo, ó, irmão. Eu estou querendo o preço normal dela, mas, pô, tem um coraçãozinho ali, pô. Que pode ser que você, no futuro, pegue um overpayzinho. Sabe, às vezes, uma moedinha de troca, sabe? Ah, pô. Aí, esse aqui depositou 45 dólares e ganhou. A M9 trocou pela Skeleton. De 11 mil e 200 reais. Pesadinha. Ó. Ai, que da hora, né, clã? Agora, a gente vai fazer uma rinha dos sortudos. Vai colocar 150 dólares na conta de cada um e vai botar para a batalhar, irmão. Batalha. Dá para ser até 130 dólares a batalha. O que vai ter na nossa batalha? Vai ter duas Blood Booty, uma Top D, duas Easy Knife, uma Covert, uma Spirit. Já temos sete. Uma Smurf Cat. Aí, 128. Aí, 129 e 34. Bora. Duelo dos Profiteiros. Foi. Lembrando, batalha funciona como? Quem ganhar o maior valor, leva tudo. O Blast saiu na frente. Uh, headline. Headshot. Não veio faca. Agora é uma Covert. Né? Spirit. Pilote é cara. Uh. Uh. Amassou. Amassou. Y... Y Blast. O Y Blast levou a... Um dólar. Um dólar. 240 dólares. Incluindo uma Alpe Containment Breach, uma Desert Eagle Code Red, uma K Headline. Porrada de coisa. Vamos pegar tudo aqui para ele, velho. E é óbvio que todo mundo que ganha depósito do Saulinho aqui, ninguém sai sem nada. Vai ter chorinho para um homem. Esse 50 dólar aqui que sobrou na conta do Blast não é nosso, tá? É dele. Porque foi o troco. Quando a gente trocou a M9 pela Butterfly, voltou esse dinheiro. Então, é dele. Não vou nem mexer nessa grana. Saulo, uma observação. Todas as minhas... Todas as minhas skins foram profitadas hoje. Caralho. É porque você fez um depósito mais cedo, além desses 45 dólar, né? Caralho, você amassou, pô. Tem duas facas, uma luva, gente. Arma pra caralho. Pronto. Agora aqui na batalha o que a gente vai fazer? A gente vai ver aqui e vai nessa ordem. É três. Três Blood Booty. Então, vamos aqui três. Agora, uma Top G. Agora, uma Easy Night. Toma, caralho! Porra! Agora, uma Covert. Ninguém sai triste, irmão. Uia! Agora, uma Spirit. Ah, essa Desert aqui, 67 dólar. Podia ter sido ela de novo. Aqui foi meme. Agora, uma Smurf Cat. Agora, uma Artificial Inteligência. Porra, nem sabia que dava pra ver. Agora, pra finalizar, uma Richard Millie. Se pagar uma Alp Medusa, eu compro um Richard Millies pra mim hoje. Não pagou, não. Mano, se não fosse ao vivo essas paradas, vocês iam falar que era papo furado meu, pô. O menino depositou 10 dólar, ganhou a M9 aqui. 35, 40, 40, 45 dólar, ganhou a M9. Dall, depositei 9 dólar agora, ganhei uma baioneta, pô. Mano, então é isso. Espero que os dois que ganharam aqui, participaram dessa brincadeira, estejam super felizes. Ah, espero não, né? Certeza que eles vão estar super felizes. Eu vou deixar aqui, você vai solicitando depois. Você vai solicitando tudo de novo. Parabéns, irmão. CSGO.net, cupom CAL, 30% de bônus. Tama no profite. 1, 2, 1, 1. E aí De novo, 3, 2, 1. E aí 2, 1, 2, 1 E aí E aí Tchau, tchau.